No santo lugar Digno é o Cordeiro que vivo está E eternamente reinará Tua glória está neste lugar Podemos, Tua presença, contemplar Nos prostramos, nos cobramos Totalmente aos Teus pés Dia e noite Os anjos proclamam que é santo Dia e noite Os anjos proclamam que é santo E é santo No santo lugar Eu quero habitar E eternamente Te adorar Digno é o Cordeiro que vivo está E eternamente Reinará Digno é o Cordeiro que vivo está E eternamente Reinará Tua glória está Neste lugar Podemos Tua presença contemplar Nos prostramos, nos corvamos Totalmente aos Teus pés Dia e noite, os anjos proclamam que é santo Que é santo Dia e noite, os anjos proclamam que é santo Que é santo No santo lugar, eu quero habitar E eternamente te adorar Digno é o porteiro Que vivo está E eternamente reinará No santo lugar, eu quero habitar E eternamente te adorar Digno é o porteiro Que vivo está E eternamente te adorar E eternamente te adorar E eternamente te adorar Digno é o porteiro Que vivo está E eternamente te adorar 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 E eternamente te adorar